Vamos passar para a próxima pauta? A gente sabe que o calibre 10mm já está no catálogo da CVC há um bom tempo, mas, de certa forma, como você enxerga a chegada dele, entre muitas aspas, aqui no Brasil? Como é que você enxerga essa popularidade que ele está ganhando, dessa visibilidade que ele está ganhando, junto com a possibilidade da Taurus fabricar uma pistola no calibre 10mm? Eu acho que o 10mm é um calibre que ele está renascendo agora, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele está ganhando uma certa popularidade, porque o pessoal está utilizando ele no lugar de revólver como sendo uma arma para backup de defesa de animal selvagem. E no Brasil, como ele é uma novidade, então ele está se criando um furor, porque o pessoal, nesses três anos de liberação de calibre, já teve a oportunidade de conhecer pelo menos os calibres mais populares, os clássicos, e estão desmistificando uma série de coisas, né? Que, por exemplo, o 45 destronca o pulso, que o 9mm atravessa a parede e que o 40 capota a fusca. Então, as pessoas que entraram nessa conversa e descobriram que não é verdade, então aquelas que verdadeiramente estão atrás de um calibre forte, o 10mm é uma opção bastante natural. Eu acho que é legal, eu acho que eu sou a favor. Eu, particularmente, eu gosto de calibre forte, né? Então, só para falar uma coisa de maneira bem resumida, o 45 Super, basicamente, ele reproduz a balística de um 10mm. E eu gosto do 45 Super, e eu também gosto do 10mm. Mas aqui no Brasil, aquela história que o próprio Kabong é o autor desta frase, que a gente repete ela à exaustão. Ainda não é um calibre para latino. Com a CBC produzindo munição e disponibilizando o componente e a Taurus oferecendo plataforma no calibre, a tendência é que ele venha a se popularizar e talvez tenha outras iniciativas de oferecerem outras plataformas no calibre, que eu acho bastante favorável, né? Eu vejo com bons olhos. Eu tenho a leve impressão, e estou na torcida, para que a Taurus acerte a mão nessa pistola 10mm. Porque eu tenho a impressão que caso essa pistola 10mm não seja de boa qualidade, não seja boa com o calibre 10mm, como a gente espera que seja, ela vai acabar, entre aspas, matando o calibre para a grande maioria do público que não tem acesso financeiro para comprar uma Glock G20, por exemplo. É, aí você que tem acesso direto lá na fábrica, você poderia fazer algumas perguntas lá. Mas eu vejo a coisa da seguinte maneira. Eu imagino que eles estejam desenvolvendo a plataforma 10mm dele, a que eles vão batizar de TH10. Muito possivelmente eles estão fazendo isso em cima da plataforma da 845, que é o maior chassi que eles têm em arma de polímero, né? Porque na 911, muito possivelmente não vai ser a opção, ou talvez não seja nem a primeira opção que a Taurus vai fazer para oferecer nesse calibre. Aí eu acho que é uma questão da fábrica testar para ver o quanto que esse freio aguentaria de carga full power de 10mm, e decidir se eles vão ter ou não coragem de colocar ela no mercado. Porque eu vou falar uma coisa para você da minha experiência, tá? Eu já vi plataforma de série 800 tendo problema com o calibre 40. Ainda que a 845 seja uma plataforma um pouco maior, um pouco mais reforçada, eu não saberia mensurar o quanto, mas ela serve bem para o 45, né? Então ela é uma opção natural para o 10. Aí é uma questão da fábrica dizer se o negócio aguenta mesmo. Porque o que acontece? Teste de fábrica, ele é feito com munição de sobrepressão. O 10mm, ele é especificado com munição de 20% de sobrepressão. Então 37.500 PSI, que é a pressão máxima de trabalho determinado pelo padrão dele, então seguramente ele vai ter que trabalhar com munição encostando em 50.000 PSI. 50.000 PSI é forte, cara. Aí você imagina você dar mil tiros de 50.000 PSI nessa plataforma de prástico da Taurus. Eu vou falar para você, eu tenho com as minhas dúvidas se o negócio aguenta durante muito tempo. Mas aí é uma especulação minha, né? Eu nunca estive lá no laboratório e nunca acompanhei nenhum teste que eles fizeram recentemente com esse tipo de arma. Então eu acho que é uma questão interna da fábrica deles decidirem se eles vão, qual é o tipo de risco que eles estão para absorver fazendo isso. Eu acho que é simples assim. Porque a plataforma da Glock, a da G21, a da G20 que é a da G21, ela é ligeiramente maior do que a da 845, né? Porque não tem jeito. Você aumenta o calibre, você aumenta a pressão, você aumenta a potência do calibre que a arma vai calçar, a arma ela tem que aguentar. Em algum lugar ela tem que ser reforçada. Em pistola a gente já sabe onde é que vai ter que ser reforçado. Normalmente não bate a gente no ferrolho e no fixador do cano, né? Se ele não for reforçado nesses dois pontos... O Elkabong está dizendo imagina os turcos fazendo 10 milímetros, tipo umas tisas da vida, só Jesus na causa. Eu não sei, mas eu acho que tem um projeto para sair canique em 10 milímetros. Canique são excelentes armas turcas, estão fazendo um puto, é um sucesso nos Estados Unidos e eles estão preparando um trabalho bom para entrar no mercado brasileiro. O Luiz Carlos Toninho está pedindo para eu falar mal da G20. Ô Luiz Carlos, eu queria muito ela ter uma G20, eu não vou falar mal dela, não. Não, a G20 é perfeita, o problema é quem tem G20. O proprietário de G20, normalmente, tem a personalidade conflitante. Só posso dizer isso. E aí,